É isso aí galera, tamo aqui, tamo aqui hoje em Barra da Alcântara, aqui no Moras Clube E a galera tá aqui em peso, marcando presença, estou aqui com o Kelvin de Gado Velhaco É isso mesmo aí, Jean Kelvin, me diz pra nós aí, pai, como é que você tá aí nessa noite? Como é que tá aí? Tá bem? Tá namorando? Como é que você tá aí? Olha Jean, até que as gatas hoje tá muito difícil, sabe? Mas eu tô muito feliz porque eu tô aqui e só tenho a agradecer A acolhida que me deram, só lembrando que eu cheguei aqui 5 horas da tarde Tô muito agradecido pela acolhida que me deram hoje Mas você hoje tá, vai partir pra mulherada, como é que você tá aí hoje aí? Diga pra nós aí Rapaz, hoje eu tô de boa, hoje eu tô de boa Tô de boa, tô de boa Já tomou alguma coisinha já? Já tomei, já tomei uma cachaça e um pouquinho, só um pouquinho mesmo Porque tem que tomar uma roupa e ficar alegre, é isso? É, uma cervejinha pra animar, né? Diga aí, como é que tu gosta da gata? Fala pra nós aí Ah, eu gosto da gata que é carinhosa Que é mansa Carinhosa Que faz carinho Quer dizer que você gosta da gata que é carinhosa Aquela que faz carinho Aquela que faz carinho, que faz dengo É verdade É sim É verdade É verdade Caralho, quer dizer que você gosta daquela gata que beija gostoso Que beija gostoso Aquele beijo doce Aquela que geme também, você gosta? Também, também, porque Também, também, né? Então você me parece um cara carinhoso também, né pai? Sou, sou uma pessoa carinhosa, amorosa, de coração É Sou sim, tenho orgulho Pois, você já segue o nosso canal? Já sim Gosta? Adoro 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 A gente pode divulgar essa matéria no nosso canal? Pode sim, pode sim Pois aproveita que nós estamos aqui ao vivo E manda um abraço pra galera aí, seus amigos, vai lá Um abraço aí pra minha galera que tá toda aqui me assistindo E é só isso mesmo Beleza galera, aqui Nosso amigo aqui diretamente pro Móvel 2.0 Galera, tamo aqui Tamo aqui hoje, Mouras Clube Né? Nessa grande festa Hoje Já tem aqui o Michel Moura Denny Chouro Daqui a pouquinho já vem o Costa E a galera marcando presença aqui Henrique Henrique morou aqui, meu parceiro Henrique Henrique, Henrique Morou de Henrique Ó pai Eu quero Eu vim do Goiás agora Por causa do Denny O Denny pra mim é um É um pai O Denny O Denny Zulia Maria Entende o Denny 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 é meu Denny da Rui Foi pra São Paulo Despeitando o Vim Duro e alto E eu tô aqui hoje Bebendo cachaça E roxando mulher A mulherinha tá ali A mulher tá aí Tá ali Eu já tô roxando mulher É ela É ela Alô Denny Alô Denny Alô Denny Isso é o cara O Denny e o Davi O Denny e o Davi O Denny e o Davi Tão vindo aí Tão vindo Tão vindo Tão vindo Tão vindo embora Denny e o Davi Moro na Chapadinha A Chapadinha é um município Mas Nós vamos fazer Uma cidade da Chapadinha Vamos pra cidade Já tá uma cidade Vamos fazer Uma cidade da Chapadinha Dentro da Rui Viu Ó Esse é o Enriles aqui Direto também Pro nosso canal Enriles Obrigado aqui Pra entrevista Enriles Alturo Enriles Enriles Chama papai Chega papai É Denny Vem pra cá Denny Denny Vem embora Toma Rui Denny Onde tu quiser É a Gênazinha aqui Tem mais nóis Vamos lá Enriles Falou Denny Falou Vamos lá assim ó Chega papai Vamos lá galera Vamos lá galera Tamo aqui Tamo aqui Festa bonita Aqui no Moras Club Denny show Daqui a pouquinho O Jefinho Costa E a galera tá aqui Marcando presença Em peso Estou aqui com o Aless Isso sim sim Que festa bonita Essa hoje Não tá top Show de bola mesmo Realmente Show de bola Top top Sem palavra aí Pra descrever a festa Top mesmo Muita gata Muita Muita mesmo De verdade Mas bom porque Quando tem muita gata Tem muita opção Não é isso? Tamo aí analisando né Já tem uma dura vira Não ainda não Tamo só analisando ainda Ah quer dizer que tá só analisando É analisando Tem que dar um rolezinho primeiro né Tomar de boa Como é que tá o Aless O Aless Tá bom hoje? Tá suave? É tô suave Tranquilo mesmo O Aless Você é um cara bonitão Tô vendo que você é um cara bonitão Parece que é bom de gato Tem que dar um cara bonitão É Aquele preço do filho Assim eu não Sou suspeito pra falar né Sou de boa Sou de boa Sou tranquilo O que você gosta da mulher Aless Ah Pra mim é Mulher que tem atitude né Se respeita em primeiro lugar E Que trata também As pessoas né Não só o cara Como outras pessoas também né Não Ela tem que partir dos dois É que você é O homem e a mulher Tem que ser os dois igual Isso 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 Exatamente Aquela mulher que também Que não sei É muito agressivo também né Não claro É louco Aquela agressiva demais Ela é atrapal Não Atrapalha Atrapalha Com certeza Suave Tranquilo igual eu né Você tava em São Paulo Chegou agora Foi Cheguei essa semana agora De viagem Dá uma passeada Passar o Natal com minha família né Final de ano Bom demais Depois já segue o nosso canal Já já Sou inscrito Sou inscrito Isso O canal tá estourado Estourado cara Eu te falo Eu tenho a Informe de agradecimento Porque Você gera conteúdo Pra gente ver Entendeu Eu tô lá Vê os vídeos direto Entendeu Eu curto bastante Sempre Sei que quando vai lançar um vídeo Eu tô lá por dentro Vendo Também o vídeo Entendeu Seus amigos lá de São Paulo Aproveita e manda um abraço Pra galera Vai lá É Tem o meu parceiro aqui Que tá aqui comigo né O Emerson Que mora lá em Júliaí também Manda um abraço pro meu Meu irmão Meu irmão que saiu O Flávio Conhecido aqui Flavinho Isso Flavinho Conhecido Nossa cara Eu te agradeço Aqui pela entrevista Eu te agradeço Obrigadão O Alisson Diretamente pro Obre 2.0 Papai chama Galera Tamo aqui Galera massa Hoje Barra da Alcântara Mouras Clube Grande festa aqui É Michel Moura Com o D&D Show Já tá tocando aqui Porque o GF Costa E a galera De Barra da Alcântara Vem aqui ó Presta-se de arma Com a presença Meu grande amigo Queguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegue Está estourado aí, hein? Festa maravilhosa, graças a Deus. Vim para Xijajã. E eu quero aqui deixar para parabenizar, viu? Pela bela cobertura que a Paymobile 2.0 está fazendo aqui nesse evento hoje. Muito bacana. Parabéns aí, meu querido. E você que hoje vem acompanhado, né, pai? Pois é. Vem acompanhado hoje. Graças a Deus, sempre eu ando acompanhado, né, véi? Eu sou só acompanhado. Ô, Jorzão. Parabéns aí, cara, pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Pela força de vontade que você tem, cara. Pelo carisma. Pelo companhia que você tem com toda a população mais da Alcântara. E é claro que temos também que dar um mérito também, além de você, para o nosso amigo Flu, né? Eu sou cinegrafista. Moral, moral. Acaba respeitado, moral. Flu, meu amigo, um grande abraço para você. E já é meu irmão, meu camarada. Sou suspeito de falar de você, porque eu lhe considero irmão da família. Eu só quero que você possa progradir muito, 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 muito mais. ser um cara profissional, experiente. E eu só lhe desejo muita sorte. E o que o seu amigo aqui puder contribuir, eu estaria à disposição. É um prazer. Queria que você aproveitar isso aqui, que nós estamos aqui ao vivo. Aproveita e manda um abraço para uma amiga nossa que está em São Paulo, Ednava Monteiro. Oh, minha querida Ednava, minha princesa, meu amor. Um abraço, Ednava Monteiro. Eu amo ela, minha querida. Um abraço, minha querida. Vou mandar um alô também para aproveitar a oportunidade aqui para o nosso conterrâneo que está em Rio de Janeiro também. Meu irmão Guido, meu irmão Gleice, meu primo Júdinho, meu primo Abimael, enfim, o Domiciano que hoje está aqui na Barra, chegou, acho que chegou hoje, mas já vi ele hoje. Naldinho, Cláudio, enfim, todos aqueles que estão em Rio de Janeiro que estão aqui na nossa cidade, que estão lá dando o seu máximo para conseguir o seu objetivo. Que Deus abençoe a todos eles. Um grande abraço a todos os nossos pessoales que estão junto de Aê, de Barra da Cotareia, que estão lá. Um grande abraço aqui. Esse é o Guê-Gê, diretamente para o nosso canal Móvel 2.0. Chama, papai. É isso, galera, estamos aqui, estamos aqui hoje, Mouras Clube, festa bonita, já passou o Deni Show, agora, Jervinho Costa, e Chamora, você aqui como proprietário aqui do clube, também de construção com a família, hoje, Chapopa, em lotação. É, Jean, graças a Deus, o povo de Barra de Alcântara sabe curtir, sabe brincar. Mouras Clube, mais uma vez, está aqui, o estouro de festa, e graças a Deus, né? E P.I. Móvel 2.0, fazendo a cobertura total. Esse show, que já fez a sua parte, deu um show aí, na sua primeira apresentação, e agora, Jervinho Costa. Pois é, graças a Deus, que a gente fez, essa parceria, para a gente tocar hoje aqui, né? Graças a Deus, teve um pequeno atraso, eu acho que os meninos, do Jervinho, teve um pequeno, improviso aí na estrada, atrasou um pouco, mas graças a Deus, casa cheia, e a gente só tem que agradecer a Deus. Falava gratidão, hoje, por essa festa, uma sexta-feira, né bichão? Isso, galera, tem que ter, é, gente, quem tem fé em Deus, vai longe, né? Quem tem fé em Deus, então mais uma vez, só tenho a agradecer, ao povo de Barra da Alcântara, que compareceu em peso, é, a galera de Vaz é grande, Novo Oriente, estava aqui hoje, marcando presença, muitíssimo obrigado a todos, e é isso, até amanhã ser o dia aqui, vamos voer. Vamos aproveitar aí, falar um pouquinho da agenda, dos próximos shows de Dendishow. Pois é, logo mais, a gente vai estar lá no Capão 2, município do Oriente, e amanhã, domingo, dia 18, Dendishow vai estar lá no Riachão, juntamente com o Márcio Bispo, viu? E, dia 24, 24, a gente vai estar lá na Transacional Festa, lá no Capão, Capão 1, juntamente com o Dia Alcântara, e Banda Montagem, e Márcio Bispo, dia 27, no Povoado Rodrigues, 29, lá nas Furnas, dia 30, lá, a inauguração da piscina, meu amigo, Gios Construções, está confirmado, Dendishow, e o Réveillon, em Caraíba, dia 31, e dia 1º, de janeiro, para começar o ano, com o Charro de Ouro, lá no Rancho, Pocedone, e por aí vai, e aí, Fala galera, tamo aqui, Paymob 2.0, aqui, nessa grande festa, aqui do Manoemora, Jeffinho Costa, acabou de começar aqui, tamo aqui com esses caras, aqui, que, qual a animação, para hoje? Rapaz, hoje tá bom, mas, nós tamo triste, por quê? Virado, pô, tô virado, tá virado, e tu, Deidinho, o que que tá achando, dessa festa? Cara, é, essa festa, tô começando a gostar, a festa, o pessoal da festa, já estão começando a se animar, e, até o final da festa, promete, promete, e tu não tá bebendo nada, hoje? Não, hoje eu tô, tô de boa, sim, porque amanhã, eu vou ter que trabalhar, tá ligado? Não, pô, e tu já, rochou uma mulher, hoje aqui? Rapaz, ainda não, meu patrão, a gente, igualmente o Frank falou, estamos aqui, observando primeiro, o movimento, né, aí se surgir também, né, quem sabe, né, mas pretende ainda? É aquela coisa, eu não mirei em ninguém, ainda não, né, e tu? Rapaz, eu tô de boa, tô de boa, peguei ninguém hoje não, tudo pode acontecer numa festa, se liga, o que que tá era que nem o Jean Gued ali, ó, ó a moral do homem, e o bicho tem moral, hein, tá dançando virado na peste, mas eu, eu quero aqui, parabenizar a banda aqui do Jefinho, né, tá, o repertório muito bom, tô gostando bastante da banda, viu? Tentinho, me fala aqui uma coisa, qual é a tua cantada, pra chegar numa mulher? Rapaz, cara, falou em cantada, falou em cantada, pensa no Carbamole, eu não sou muito de fazer cantada, eu gosto de, de chamar pra uma, bater um bate-papo, né, mas assim, em termos de cantada, patrão, cara, sou fraco, tu tem que pegar, pô, é com o Frank aqui, ó, o Frank aqui, só o que tem aqui é cantada, e aí meu parceiro aqui, ó, desde sempre, nas cantadas, ele vai ter que me ensinar algumas cantadas aí, pra ver se funciona, tem que, talvez ele, e parece que já começa a chover, rapaz, tudo, tudo, tudo parece assim, manda, manda uma cantada pra câmera aí, vai, só pra, pra não ficar ligada, cara, deixa eu pensar aqui numa aqui, mas tá, eu acho que sou muito ruim de cantada, cara, eu vou falar, eu acho que isso aqui todo mundo já conhece, mas eu vou fazer, gata, eu não sou, eu não sou um foguete, mas eu posso levar você a um espaço, eita, não, foi boa, foi boa, foi boa, se a mulher tivesse essa aqui, ela ia dar nota 10, foi boa, foi boa, foi boa, mas eu vou, como eu disse, eu tenho que pedir aqui, umas dicas, meu amigo Frank, ele, eu cheio das cantadas, inclusive, ele, ele, deu uma cantada em uma nega, há pouco tempo, e surgiu um selinho, né, cara, bicho é moral, bicho é moral, é isso aí, Flo, fechou, é isso galera, tamo aqui, no Mouras Clube, já vi o Costa, estou aqui com a Laysa, é, boa noite Laysa, é bom dia, boa noite, boa noite, boa noite, como é que você está, está bem? eu estou bem, e vocês? está bem? estou, vem sozinha, acompanhada? vim com minha avó, a vovó está aí, tá, está gostando da festa? estou, achei 55 reais, ah não, peraí, achou quanto? 55, ó, ela achou 55 reais, ganhou a noite, é, está feliz? estou, muito, e se o dono chegar e quiser o dinheiro? não, já era, achado não é roubado, então quer dizer que achou 55 reais? aham, está feliz? estou, vai comprar o que? sei lá, qualquer coisa, qualquer coisa que empresta, é, então hoje a noite de você foi massa, não foi? foi, gostou? gostei, pois eu olhei lá no canal e mando um abraço, estou feliz, um abraço, segue aí, bimobili.0, 2.0, já segue, já curte? sigo, curto sim, obrigado Laysa, obrigado Laysa, então não, Rita, 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 está gostando da festa? demais, 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 vem, vem, vem acompanhada? hã? vem, vem acompanhada? não, vem sozinha? aham, vem, aham, vem puxei a deltas horas? ah, mas rapaz, é, não, hoje a noite, olha aqui, mas rapaz, passou de antes? mas rapaz, passou, né? eu sou inteligente, é, então isso é bom, é um orgulho para seus pais, mas rapaz, mas rapaz, você também passou de ano? passei, ah, passou de ano também, já saiu com o canal? já, mas rapaz, olha a pateria lá, e manda um abraço, um abraço, galera, do Pimobile 2.0, garota, galerinha top, bom demais, vai lá, Pimobile 2.0, bacana galera, estamos aqui hoje, Mouras Clube, grande festa aqui, nessa noite maravilhosa, Denis, daqui a pouquinho, Jeffinho Costa, e a galera está aí, bacana presença, teu nome? Wesley, Wesley, e aí pai, noite bacana hoje aqui no Mouras Clube, vai curtir muito? tá bom, estou curtindo, estou curtindo, está começando o negócio, estou curtindo, e aí, já chegou aí alguma gata, como é que está no esquema para hoje? só mais tarde, só mais tarde, está cedo ainda, mas hoje promete? promete, promete? tem dois esquemas aí, diz aí, como é que você gosta da gata, pai? aí não sei, né? não, dançar ali, chamar no ouvidinho, e o que mais? só aí, né? você gosta daquela gata, que é bruta, ou aquela que é romântica? bruta, bruta, gosta da bruta, bruta, aquela que é que espanga, fogo, 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 que tenha fogo, se não tiver fogo, não vai, não vai, quer dizer que tu gosta de uma mulher fogosa, com certeza, tu é bom de fogo, com certeza, será que tu não vai arrear não, pai? vou? vai arrear, vou arrear, rapaz, não tá, o fogo não tá 100%, não, o fogo não tá 100%, não, o fogo, tá não, tá não, só depois de beber umas, tá mais homem só, fica melhor quando bebe uma, com certeza, já tomou o fubunha? já, já, disse que o fubunha da fogo na frente e atrás, só na frente, só na frente, já sentiu algum fogo atrás? não, não, quer sentir? não, tá final, tá final, né, então, vai partir pra mulherada, não entendi não, vai partir pra mulherada, vou, vou, vai né, já segue o nosso canal, não entendi, já segue o nosso canal, sigo, sigo, segue, no Instagram e no YouTube, olha a paterninha lá e manda um abraço pra geral, um abraço, beijo pra todo mundo, eu tô solteirão aí, fala pra mulherada aí, tô solteiro, chama no direct lá, diz aí, diz aí, tu é o e-mail pra galera, entra aí, vai lá, arroba o Wesley Rafa, vai no Instagram, vou de nega, com certeza, vou de nega, volta, valeu Wesley, nós, tamo junto, chega aí, fica aí, fica aí, vamos aqui, Digobel, meu parceiro Digobel, tamo junto mais uma vez, hein, sempre, tem que dar, tem que meter a velha entrevista, Digobel, e aí, hoje, Marra da Alcântara, tá estouro, pai, gata demais, como sempre, né, qual é a novidade? Digobel, hoje eu cheguei aqui, pai, tô surpreso, gata demais, lotação, certeza, lotação, cheio de gatinha aí, pra nós, ver quando o GF1 começar a passar o rosto, como é que tá o Digobel nessa noite aí, pai, diz aí, tô de boa, tô bebendo os não, só vim pra pegar nega, só hoje, quer dizer que quem são reis é pegar nega, certeza, certeza, vai pra cima, ora, já já, você falou pra minha vez, que Marra da Alcântara é lugar de mulher bonita, mulher bonita não, mulher de deusas, sabe que só tem deusas, né, nem bonita, quer dizer, quando tu chega aqui, aí o negócio muda, o negócio muda, aqui é até doido, é respeitar demais, é o melhor lugar da região, é a Barra, é fácil, é difícil, como é a mulher da Barra? As negas além de linda é difícil, mas nós, com um papuzinho, nós conquista, você lembra, Digobel, vai ser grande hoje, tem um bocado de gente aqui, tem um bocado de gente aí, galera de VG tá marcando presença e peso, por aí fechar aí, cara, deixa um abraço pra geral, e quem quiser seguir o Digobel, entra onde, gente? É, primeiramente, obrigado pela oportunidade de novo, né, e siga lá no Instagram, ajudar com os 13 mil seguidores que tá perto, arroba, oficinho de VG, e um abraço pra galera de Barra, meu amor, e Barra é grande região, e bora pra Amunharada, certeza, falou galera de Gobel, direto também por nosso canal Mobbri 2.0, bora galera, tamo aqui ó, tô aqui com a galera aqui hoje, a galera forrozeira tá aqui, participando aqui do evento, tô aqui com a, Nayara, 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 e a, Naísa, ó, a música dizia assim hoje, a noite promete? Não, promete nada, é só dançar mesmo, quer dizer que hoje a noite não promete? Não. Como é que cê tá hoje aí, Nayara? Naísa diz. Naísa, como é que cê tá bêbado? Bêbado já. Já tá não, peraí, 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 quer dizer que já tá bêbado? Eu já. Por quê? Tem que beber. Pra querer é conagem. Uma mulher bêbada não dá certo não. Dá. Tá não. Dá. Por que que dá certo? Por que dá? Você tá danada hoje, hein? Tô nada. Cadê o namorado? Vem não. Vem não? Tá sozinha hoje? Tô. Vai continuar? Tô pra dançar mesmo, porque outras coisas não pode não. Gosta de dançar? Eu gosto. Adoro? Amo. Vamos lá, aqui, segura aí, segura aí. E você, como é que tá essa noite aí? Até bêbada. Já tá bêbada? Uma rapaz. Uma rapaz? Uma rapaz. É sério? Sério. O que tá acontecendo que vocês estão se bebedando muito cedo, agora que é 11 horas? Falta de macho. Pera aí, pera aí, pera aí. Falta de quê? Macho. De macho? Macho. Mas tem muito aqui, tá lotado aí. Quero nenhum. Oi? Não quero nenhum. Hoje você, irmão, só curtir? Só curtir dançar. Só curtir, né? Só curtir. A noite tá bonita, muita gente? Muita gente. Vem sozinha? Não, com a minha família. Vim. Então vai curtir todas? Vou. Vai dançar a mão? Vou. Olha pra lá e manda um abraço pra galera aí. Abraço, pessoas do P.I. Mob. Eu não é feita a cachaça. Olha pra lá e manda um abraço pra galera aí. Não pode não. Ó, vamos lá e encerrar aqui a mulher de boi. Vamos lá. Mobli 2.0, chama na pacote, papai. Vamos lá, galera. Estamos aqui, ó, Moras Clube hoje. Grande festa, grande evento, lotação aqui hoje. Estamos aqui com as meninas, participando do evento. Teu nome? Emily. Emily. Hoje você tá maravilhosa, hein? É. Como é que tá a noite hoje? Promete? Com certeza. Com certeza? Vai curtir muito? Bastante. Vai, né? Aí esse cara... Depende, né? Se aparecer alguém... Quer dizer que hoje... Depende. Depende do movimento. Depende da pessoa. É, né? Então, se achar algum de interesse, pode rolar. É, aí que rola, né? Como é que a Emily tá hoje? A Emily tá romântica, tá mais ou menos? Como é que tá a Emily hoje? Ligando pra nada. Não, peraí. Tá pra nada hoje? Então, Emily, hoje você vê o show, você vê o arraso hoje. Tá pra nada? Tá pra nada. Não, mas hoje tu pode. Acho que depois de você tomar uma ou duas aí, o negócio vai ver. Aí já é outra coisa, né? Aí é outra coisa. É. Então, vamos curtir as festas? Com certeza. Quer mandar um abraço pra alguém? Um abraço, galera. Boa noite. Segura aí, segura aí. Vamos aqui. Teu nome? Laysa. Laysa? Laysa. Laysa aí. Diga pra nós aí. Você é uma menina bonita, linda. É, é o que o povo diz. Vai curtir muito hoje? Um pouquinho. Um pouquinho? Posso curtir muito, não. Por quê? Eu não. Quer dizer que hoje não pode curtir muito? Não, dessa vez não. Dessa vez não? Não. Mas eu acho que... Dessa outra vez dá certo. Acho que o namorado ficou... Ficou. Ficou em casa. Mas como é que o namorado fica em casa e deixa a mulher sozinha? Porque ele confia. Ele deixou o marido em casa, dormindo. Não. Namorado. Peraí, peraí. Quer dizer que ela deixou o marido em casa? Dormindo. Não, isso é certo? Não, ele... Não, peraí, peraí. Ele deixou o marido em casa. Ficou em casa. Agora o que ele está fazendo? Deixou uma mulher bonita dessa. Sozinha, vai. Confia. Sozinha, com ela. Eu confio. Confia. Ele confia? Confia. Confia. Confio. Deixei ele sozinho. Deixo. Então... Estou de acordo. Estou de acordo. Estou de acordo. Parabéns, ela está de acordo. Errado, ela não está, né? Você não fazia isso? Não. Então... Então... É homem que não presta. Tem mulher que não presta também? Tem. Tem? Tem. Você não presta? Não. Não presta. Ó, vai aproveitar aí. Pra nós fechar aqui. Primeiro aí, manda um abraço pra galera aí. É uma pessoa que você gosta, está querendo. Vai lá. Não, não gosto de ninguém não. Boa noite, galera. Vamos lá, vai. Manda um abraço pra galera da nossa cidade. Não, agora isso é não é comigo, não. Manda um abraço pra galera, um abraço. A todos os pessoal aí, vai lá. Nós gostamos. Vamos lá, vamos fechar aqui. Vem cá, todo mundo. Caduem por nosso canal Móvel 2.0. Chama, papai. Galera, estamos aqui hoje. Mouras Clube. Grande festa, grande evento. E tá aí. Michel Moura, Dentes tocando aqui. Aqui tem Jefinho Costa. E a galera tá aqui, ó. Galera tá aqui. Todo mundo aí participando. A criançada, junto com as mães. Estou aqui com a Luara. Boa noite, Luara. Boa noite. Luara, você hoje na festa. Sim, né? Porque eu vim aqui pra ver o movimento. Tá muito bom. Você tá gostando também? Hã? Tá gostando da festa? Tá, tá muito boa. Muito boa? Aham. Vem sozinha, vem acompanhada. Eu vim com minhas amigas. Ah, vem com as amigas? Aham. A mamãe e o papai não vêm hoje? Não. Então vai aproveitar muito hoje? Com certeza. Passou de ano? Amei, né? Eita, já passou de ano, Luara. Então merece, merece as férias, não merece? Com certeza. Deixa uma mensagem aí pra aqueles que não passaram ainda. Hã? Deixa uma mensagem pra aqueles que não passaram ainda. É porque não estudaram, né? Porque se não passou, não estudou. Então tem que estudar mais. O segredo é estudar mais. É. Então, pessoal, ó. A Luaria tá avisando aqui pra galera que não passou, que no próximo ano estudou demais. Com certeza, né? Agora, então, vai curtir a festa? Aham. Já é fio daqui a pouco? É, muito bom. Vai dançar. Vou. Depois aproveita e manda um abraço pro papai e pra mamãe. Um abraço, mãe, um abraço pro pai. Estou curtindo muito por vocês. Vai falar, eu te amo, papai e mamãe. Eu te amo, papai e mamãe. Eita, Luara. Pera aí, Luaria. Vamos aqui, teu nome? Maria Kézia. Maria Kézia. Hoje estamos de volta de novo. Como é que você tá? Tô bem. Tá bem? Com certeza. Hoje você tá curtindo a festa aqui na sua residência? Tô, tá muito boa, né? Tá muito boa. Papai tá cantando? Tá. Você gosta do seu pai quando tá cantando? Com certeza. Vai ser cantora igual ele? Não. Não? Não. Não, né? Não. Você vai ser o quê? Ainda não sei. Ah, ainda não sabe, né? Não. Vai ser jogadora de futebol? Pode ser. Pode ser, né? Pode. Então, você gosta de estudar? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Então, mas tem que estudar, né? É o jeito. Gosta de dançar? Amo. Gosta, né? Então, aproveita. Manda um abraço pra mamãe que tá aí do lado, mamãe. Eu quero dar um abraço pra mamãe, papai e a Leite, né? A Leite Souza. A Leite Souza. Oh, Leite Souza. Que tua fã, Leite Souza. E mais? Só isso mesmo? E pra minha prima que tá ali do lado. As primas, né? Sim. Pronto, ó. Mariqueza, obrigado pela entrevista, viu? De nada. Eu que agradeço. Fica bem aqui do ladinho aqui. Maranhão, vamos lá. Fala aqui com a... Marina. Marisa? Marina. Marina, e aí, como é que tá? Tô bem. Tá bem? Vem sozinha. Mamãe e papai. Mamãe e papai. Vai curtir muito? Vou. Jefim daqui a pouco? Gosta do Jefim? Gosto. Gosta? Papai e mamãe, tá aí? Tá. Tá, né? Mas aproveita aí, passou de ano? Passei, graças a Deus. Graças a Deus, ela passou de ano. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora tem que curtir, né? Tem que se investir. Sim. Então, vai curtir a festa e daqui a pouquinho, Jefim, manda um abraço pra galera, vai. Um abraço aí, galera. Uma boa amiga. Hã? Quer mandar pra boa amiga? Pra Pietro e as meninas aí. É, né? Pronto, obrigado. Descosta aí, que é mais uma foto. Vamos lá aqui com a... Ana Virgínia. Ana Virgínia, boa noite, bonita. Ana Virgínia. Boa noite. É, bom dia já, né? Que é de manhã já. Como é que você tá? Tô bem. Tá bem? Aham. Olha, você é simpática, viu? Obrigado. Já segue o nosso canal? Já, eu assisto todos os vídeos, dou like. Rapaz, gosto demais. Gosta muito? Uhum. Passou o dia? Passei. E não fiquei de recuperação, graças a Deus. Graças a Deus? Graças a Deus. Gosta, gosta do Jefim, gosta? Gosto, mas eu prefiro dance show. Agora, agora eu prefiro mesmo, né, o Ciel Farra. Ciel Farra? É. Então você é um orgulho de mamãe, né? Hã? Você é um orgulho de mamãe, é um orgulho, né? Sou, rapaz. Ela tá aqui hoje? Não, eu tô com a mãe e vovó. Ela tá aqui? Tá. Ó, olha pra telinha lá. Olha pra telinha lá. E manda aí um abraço pra tua mãe e pra vovó. Vai lá. Um abraço, mãe. Um abraço, vovó. Diz pra galera seguir o canal. Vai lá. Segue o canal, gente. Deixa o like, tá? Falou, galera. Criançada aqui, todo mundo. Direto mesmo no Móbulo 2.0. Beleza, galera. Tamo aqui, ó. Hoje, Barra da Alcântara. Piauí. Barra da Alcântara. Hoje, grande festa. Tá aqui no Mouras Clube. Toca no Dens. Daqui a pouquinho, já vi o Costa. Estou aqui com o goleiro. Elvis. Elvis goleiro. É o cara. É o cara. É o cara. É o cara. O charme aqui é demais. É, mas diga pra gente aí. Você é de onde? Sou de Tank do Piauí, Jean. Tank do Piauí agora, esse dia, teve grande festa. Foi grande demais lá. Top demais, hein? Festa grande e grande chuva também, viu? Que lá foi chuva. A banda tocaram com chuva. Mesmo assim, deu boa. Deu nada de errado. É assim mesmo. É, nós saímos lá que a galera não arregou, né? Não arregou, não. A galera foi até de manhãzinha. Foi até sete e meia, Jean. Era chovendo e os pessoal na festa. Festa só presta assim. Diz uma coisa assim. Como é que está você nessa noite aí? Mas, o Elvis está aqui, né? Casado de novo. Estou casado. Casado de novo? É o jeito. Conversa. Eu não vou. Minha mulher vem entrevistando essa, ela até me mata. Estou falando alguma coisa. E onde é que é? Cajazeiras, Piauí. Eu vou falar hoje. Ah, quer dizer que ela é de Cajazeiras? É. O nome dela? Ah, Jean. Ah, não. Então, pera aí. Então, ela aí o pessoal segue no Instagram, moço. Ah, então ela é de Cajazeiras, né? É de Cajazeiras. Então, fala pra ela alguma mensagem aí. Fala pra ela aí. Bom, eu te amo, tá? Independente de tudo, estarei sempre com você. Vai botar algumas chifres nela hoje? Bom, eu vou botar três chifres nela. Hoje? Vou. Molecagem, molecagem. Resenha à parte, resenha à parte. Ele acabou de falar aqui uma coisa pra você, gato. Vai botar três chifres hoje. Resenha da parte. Ela sabe que eu amo ela. Por isso que ela deixa eu ir pro lugar. Porque o outro não deixa. Tem que ser, Jean. É, tem que ser. Porque o cara fala, antes de começar o relacionamento, o cara fala que o cara tem de cumprir o que prometeu, Jean. Então, bacana, cara. Eu não sei que você tá apaixonado, vai arrumar outra gata hoje. Apaixonado eu não tô, não. Porque é pra apaixonar o costume desse daqui. A pessoa tem de ser muito... Tem de ser melhor do que mamãe. Pra apaixonar o costume. Ah, não. Vai trair ela. Vou ou não, vou ou não. Isso ali prometo. Ó. Nunca. Olha aí o goleirão aqui, diretamente pro Woblin 2.0. Tchau, rapaz. Tamo junto. Melhor que tá atento. Se inscreva no canal aí e deixa o like.